Eu sei que nunca me deixou, eu sei que sempre esteve aqui comigo Vibrando o meu coração do que não é seu E eu sei que todas as noites tu vens pra acalmar a minha mente No fundo do meu coração do que não é seu Ei pai, olhando pra você me lembro Vem das noites que passei e que lutei aqui Pensando em estar sozinho, sem ninguém Por perto E eu Mesmo estar cozinhando, desalinei Pois sabia que cuidarias de mim Mesmo sem eu merecer Me daria sua mão Tururu Tu és minha Eu sou teu Eu sou teu Eu sou teu